Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa e bem facinha para você que está com o sapato apertado. E olha, como eu estou mostrando para vocês, tem bota, tem sapatilha. Então, essa dica serve para qualquer tipo de sapato. Tênis, sapato social. É uma dica maravilhosa, rápida de fazer. Tenho certeza que vocês vão gostar e também vão compartilhar. Então, já dá o like, porque a dica é top! Então, gente, para fazer essa dica, que vai melhorar muito aí o seu sapato apertado, pode ser aqui na ponta, pode ser aqui no calcanhar, dos lados. Eu tenho aqui jornal. Esses folhetos, na verdade, de propaganda de supermercado, tá? Mas pode ser jornal, pode ser folha de sulfite, pode ser folha de caderno, tá, gente? Olha, tem que ser papel, tá? Então, eu tenho aqui, olha, para reaproveitar, né? Essas propagandas aqui de supermercado, mas como eu falei, pode ser qualquer tipo de papel. O que nós vamos fazer, então? Vamos pegar aqui esse papel. Vou fazer aqui, olha, tipo uma bolinha, né? De papel mesmo, ó. Ó, amassando aqui com as mãos. E vou pegar, gente, olha, nessa vasilha aqui, eu tenho água. Isso, água comum da torneira. Eu vou umedecer esse papel, ó, passando aqui, deixar ele molhado, tá? Então, ó, bem molhado mesmo. Depois eu só vou dar uma apertada para não ficar escorrendo água, mas eu tenho que umedecer bastante, olha. Então, só tomar cuidado, tá? Dependendo aí do jornal, para ele não soltar a tinta, para não acabar, né, manchando aí o sapato, tá? Então, olha, umedeceu bem. Já formei aqui uma bolinha, olha, está bem úmida. E eu vou colocar, ó, dentro do sapato, gente, aonde realmente está apertando. Você vai colocar várias folhas, várias bolinhas, no caso aqui, né, com esse papel molhado. Tem que apertar bem, bem mesmo. Aonde está apertando, aonde está incomodando, gente, ó. Tem que ficar assim, olha. Dessa forma, é bem apertado mesmo. Então, não economize no papel, ó. Coloque bastante. Quanto mais você colocar, quanto mais pressão você fizer, melhor. Porque dessa forma, o que vai acontecer? Ele vai lacear, então, né, o sapato. E a umidade, no caso aqui, que é o papel que vai estar molhado, ele vai ajudar a esticar o material, e no caso aqui, o material de qual é feito, né, o sapato. Olha só, estica bem mesmo. Quanto mais você colocar, melhor. Feito isso, gente, ó, você vai deixar mais ou menos de um dia para o outro, né, 24 horas, assim, até esse papel aqui, no caso desse jornal, secar. Então, faça isso, deixa num cantinho aí no seu quarto, na sua área de serviço, até secar. Depois que secar, aí você vai tirar, claro, né, o papel já vai estar seco. Se você perceber que aonde estava o papel, tá meio úmido ainda, você deixa secar, depois, naturalmente, sem o papel. Ó, tô tirando o papel. E aí você vai deixar secar naturalmente. Mas até lá, gente, o seu sapato já ficou laciado, gente. Olha, é impressionante, mas essa dica é maravilhosa, e resolve mesmo, porque eu já tive vários sapatos apertados, que era o meu número, mas não sei porquê, a gente compra, né, e fica apertado, incomodando de alguma forma. Então, façam essa dica, testem essa dica aí, porque ela é maravilhosa, e bem facinha, e rápida de fazer, não é mesmo? Então, espero muito que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Comentem bastante, se inscrevam no canal. Um beijo pra todo mundo, e até a próxima dica! Um beijo pra todo mundo, e até a próxima!